Olá meus amores sejam muito bem-vindos ao meu canal com vocês clac para um rápido mas é rápido mesmo vídeo sobre produtinhos são um dois três quatro quatro produtinhos que eu comprei na Sephora a long time há muito tempo que eu não ia não fazia compras na Sephora mas deixamos de dizer uma coisa eu acho que a mudança de temperatura eu estar em casa muita coisa muitas transformações estão se a passar no nosso corpo eu não sei se tem acontecido com vocês mesmo até no rosto no rosto e tudo mais durante um tempo meu rosto estava bom mas ultimamente tem a partir de assim umas coisinhas e outras não que esteja tão mal assim mas pronto então vou mostrar essas quatro coisas rapidinhas da Sephora da minha Sephora tive saudades mas confesso que foram só mesmo essas quatro porque não não queria arriscar em comprar no outro sítio e porque também estava mesmo com saudades das minhas comprinhas da Sephora e dos meus pontinhos lá na Sephora bom se você vê o meu canal pela primeira vez seja muito bem-vindo eu sou a Cláudia aqui no meu canal você encontra variedade de vídeos muitos muitos tópicos enfim eu espero este mês este final da ano whatever estar um bocado mais ativa porque ultimamente tem sido assim um umas ondas inhas assim muito irregulares mas pronto bom vamos para os produtos vamos para uma marca específica que é uma marca que eu já usei há uns anos não estou em erro aí para 2013 14 mais ou menos o ronda aí nessa altura e eu gosto muito gostei muito na altura fez um efeito bom então disse bem eu estou a precisar disto agora bom sem mais demoras eu voltei a comprar clara este óleo tónico depois eu vou deixar aí uma foto na sai deixe-me vos dizer que este óleo eu usei bem numa altura eu acho que eu ainda não era mãe ainda não estava precisar muito pronto já tinha assim meu corpo mais puxinho e tal e tal mas ainda não estava naquele preciso disso mas eu segui uma dica no início da Janira antes de randomly e então super amei super amei aliás Clarram Clarram para quem conhece assim um bocado de produtos é muito muito boa e este óleo é para tonificar a pele eu estou mesmo 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 a precisar e é sem por cento de status de planta e é um olho para firmar afirmar ou firma não sei como é que se usa esse termo firma em oil é um azeite corporal pronto está aqui né olho corporal tónico tratamento tonificante e eu como não sou muito fazer massagens e não sei que gostaria muito mas a minha agenda ao meu tempo não me permite muito e também fico com medo de me habituar a essas coisas boas então este olho eu preciso principalmente aqui nas minhas pernocas que até um tempo eu gostava muito delas mas em tempos viu umas coisinhas assim mais solites bem salientes e tal e não gostei e aí não gostei então vou usar esse olho mesmo para ajudar nesta parte que eu sei que não vão desaparecer que eu sei que não vá fazer não vai fazer milagros mas esse olho é muito bom mas vai atenuar um bocadinho o que eu vi e não gostei então para acompanhar esse olho eu também comprei um body fit que é anti-celulite não sei se acredito muito nessas coisas mas eu como acredito na marca na clarin então eu decidi give it a shot porque que não experimentar é uma marca boa uma marca concentrada tipo como se diz não sei usar essa palavra não sei usar essa palavra para tentar conceituada e então eu decidi comprar este porque na verdade eu tenho aqui um outro creme de celulite e pronto não é só a marca não se compara e há coisas que normalmente a pessoa diz mesmo que quando como é que se diz quando investimos um bocadinho mais em nós na nossa pele não sei que investimento disto tempo pagas um bocado mais dedicas mais ou então faz as cirurgias só que não estou aí neste nível mas enfim mas é só para ajudar um bocadinho e depois dá um bocado de mais como é que se diz dá mais anima assim a pessoa começar a cuidar mais e posso dizer que a a vida nos últimos meses não tem sido tão movimentada como era antes então a pessoa fica um bocado mais desleixada um bocado mais e começam a aparecer as coisas que nós não queremos ver então aí bom outra coisinha não mais da clarin é desta vez da kills como foi recomendado pela minha prinhada as lá eu tava tô sempre a usar com ela nós falamos muito de coisas do blaze e não e não sei que e então disse que que tu tens aí no teu olho é ela usa também o olho de titri mas aconselhou-me este olho da kills que é o cannabis sativa seed oil então eu disse bem eu como tô na luta e já acredito bastante em olhos para o rosto antigamente eu não acreditava mas hoje já sei que os olhos por rosto são sim senhora milagrosos são maravilhosos eu sou testemunha disso porque desde que eu comecei a usar o olho de titri no meu rosto também conhecido como olho de melaleuca tem feito sim senhora aqueles milagros milagros que eu adoro mas é aquela coisa às vezes é preciso a gente mudar um bocadinho de rotina e é o que eu estou a fazer então por isso é que eu comprei este canal este da kills para experimentar tem uma mistura de cannabis orégano e então eu vou experimentar depois vou dizer como é que vai correr olha eu tenho aqui nos break out zinhos que surgiram nos últimos tempos nas últimas semanas mas overall não posso morrer não posso tipo reclamar muito que eu já tive bem pior aqui nessas áreas e estou muito melhor e última coisinha que eu comprei na 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 Sephora foi este este creme de olhos de olhos sleeping mask que eu até acho que sou capaz de usar hoje como foi recomendado pela minha amiga sonha eu por acaso já tenho lenage 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 acho que é isso uso de lábios e tem também um do rosto fica na minha asleirinha que eu deixo sempre aí deixamos mostrar super adoro para antes de dormir deixo aqui nas leirinha e nos dias que eu uso eu vou alternando com os meus cremes da noite este é um então agora comprei dos olhos porque eu há muito tempo não tenho posto nada nos olhos mas tenho notado que já tenho precisado um bocadinho e para mudar um bocadinho a minha rotina também é necessário que a gente faça mudanças e eu super adoro esta marca lenage lenage então decidi experimentar estes dos olhos os outros lenage que eu tenho eu comprei no meu serviço mas eu já não tô a trabalhar desde março eu preferi não ir não arriscar por causa da dessa situação que nós estamos a viver eu quando passo por lá vou assim rapidamente não não vejo a olho assim bem o que que é de bom e tal e tal bom vamos experimentar aqui um rapidinho para ver como é que ele fica e mesmo da noite e nós gostamos da noite dormir cheirosinhas gostamos de dormir bem preparadas e tal e tal e é bem meus amores então isto é tudo depois eu ponho aqui e essa tampa vai ao ar são estes os goodies e os que eu comprei na Sephora viram né não foram muito não é muita coisa espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de recomendar vídeos digam-me se vocês já usaram algum desses produtos que eu tô aqui a mostrar falem da celulite que eu super vou amar o que vocês fazem usam para a celulite eu tô aqui aberta a vossas sugestões de vídeos e não sou bem um beijinho até o próximo vídeo vídeo que também já tá na minha hora de dormir eu só fiz esse vídeo rapidinho os produtos estavam aqui precisavam de ser filmados tchau 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 até a próxima